Ah, e o que aconteceu? Quando estava a dar no placar o Júlio Rezende a apresentar-me, eu estava toda a gente a olhar para o ecrã e tal, e eu pensava que estava toda a gente a olhar para o ecrã e eu estava, tipo, cá em baixo, ou seja, no palco, mas em baixo do ecrã e estava a aquecer, e tipo, dei-me a pirueta e quando dou uma pirueta o sal todo, uau! Oh, afinal estavam a olhar para ti. Já! E eu... Fiquei mesmo toda arrepiada e eu... E de repente tornou-se real. Clampada! Clampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Episódio este que é muito especial porque temos uma convidada igualmente especial. Mas antes de apresentá-la, quero agradecer aos nossos apoios, em particular o patrocinador desta temporada que é o Track Music Bar quero agradecer também à Red Bull, Wishwab Consulting, Boho Chic, Tulipa, que nos traz estas plantas maravilhosas e dão todo um ar mais tropical. Quero agradecer também à Barreirinha Bar Café, ao Diário de Notícias e à Antena 3 Madeira. E claro, ao Estúdio 21, que está sempre aqui presente e que nos ajuda na parte da produção. Temos ali o Enio, que vai fazer umas coisas espetaculares. Desta vez não é num escopos transparentes, é numas canecas com umas palavras muito interessantes. Lua, sol, amor e mar, que é literalmente o que temos mais na Madeira. Amor, muito mar e muito sol também. E lua porque há muito poucas nuvens durante a altura da primavera e do verão. E também às vezes no inverno, às vezes no inverno para ver uma nuvem é complicado. Mas já estou-me a estender. A minha convidada de hoje é conhecida por Amy Curl, pastoral também. É a Catarina Miranda. Yeah! Faça um barulho! Catarina, muito obrigado por estares aqui connosco à conversa. A minha primeira pergunta, aliás, antes de fazer a minha primeira pergunta, eu vou descrever um pouco a minha experiência de como foi descobrir o teu trabalho. Então, a Andreia tinha-me dito que, sabes quem é que está aqui na Madeira? Nós temos que fazer mais um episódio de relampada porque nós funcionamos através de semanas. E disse, ok, está bem. Quem é? Amy Curl! E eu, Amy Curl. Não conheço. Não conheço. É pá, mas linda, linda, linda. Tens que ir lá ver e não sei o quê. E eu, Amy Curl. Ok, então, hoje de manhã, para fazer a minha pesquisa, Amy Curl. Na internet e não sei o quê. E tu fazes imensa coisa. E eu fiquei tão... É um bocado difícil de fazer o teu trabalho. E fiquei tão overwhelmed, mas no bom sentido. E fui surpreendido. E isso foi uma coisa que já em outras entrevistas já disseste. Que muitas das vezes usas o teu nome pessoal, Catarina Miranda, e não propriamente os teus nomes artísticos, porque as pessoas surpreendem-se a descobrir o teu trabalho. À medida que vão descobrindo, vão descobrindo. Mas espera, Amy Curl, e de repente a pastoral. Portanto, isto vai-lhe encontrar a minha primeira pergunta. Como é que descreves o mundo imaginário da Catarina Miranda? Ora, desde que faço muita coisa, desde o meu... Eu tenho que te falar um bocadinho de trás... Claro que sim, vamos a isso. Uma retrospectiva. Vamos lá. Para se perceber porquê. Os meus pais são músicos também. E também são artistas plásticos. Trabalham com visual. E a minha mãe escrevia músicas para peças, teatro. Então, estive muito ligada a todas as áreas artísticas. Desde muito pequenina. Desde muito cedo, exatamente. E isso cultivou em mim, primeiro, desde já, uma abertura para ser aquilo que eu quisesse. Ou seja, nunca houve aquela coisa de eu tenho que ser uma coisa. Porque os meus pais também eram várias coisas. Sim, os meus pais também eram várias coisas. Epá, fomos invadidos. Não, 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 não. Eu quero a lua. Ah, pois é. Exatamente. A gente tinha combinado que a lua... E até fica melhor, vê. Eu quero a lua. Amarelo deste lado e o azul da... Pois. Olha, um brinde a nós. Um brinde. Um brinde à cultura e à arte e aos teus projetos. Mas estavas a dizer, vamos beber, porque brindar sem beber é complicado. Uau. Epá, Lino, desculpa. O que é que é isto? Isto é muito bom. A gente quer perceber. Lino, o que é que é isto? Explica-nos. Explica, explica. Ou vai pôr a máscara? É assim, este é um coquetelho porque eu me identifico muito. Foi um coquetelho que eu entrei num concurso e, por acaso, ganhei. Parabéns. Ó, parabéns. E o nosso detalhe é um Madeirinha Cocktail. É feito toda a base de produto regional. Desde o ron da Mendoa, o ron branco, o nosso limão galego, que é parecido à Lima, para quem não sabe muito bem. E a nossa hortelã. Coquetelho fresco, bom de beber, nem muito doce, nem amarga, ali no suíteno de saúre. É muito agradável. Madeira represento. Muito bem, Lino. Muito obrigado. Muito obrigado. Lino, eu bebi isto e fiquei menos escuro e vou passar para o modo mais colorido. Portanto, Catarina, estavas a dizer que então tinhas a abertura para ser o que quisesses porque os teus pais também eram muito assim. Sim. E, sei lá, pronto, comecei com música. No início, foquei-me bastante em música. Comecei a dar concertos com 15 anos. Mas depois, como estava em Vila Real, já tínhamos falado que aquilo é um bocado, na altura ainda era mais uma aldeia do que agora. Era muito complicado para mim, por exemplo, encontrar alguém que me fotografasse como eu... Não é só fotografar, mas criar uma imagem visual à medida da... que condizasse com a minha música como eu gostaria. Então comecei a tirar as minhas próprias fotos e a criar a minha própria imagem pela necessidade de não haver mais ninguém que eu conhecesse que pudesse fazer esse trabalho. Sentias-te isolada? Oh, sim. Eu não sei se tu sentias como na madeira, porque as ilhas também trazem um bocado esse aspecto do isolamento, mas o facto de Vila Real estar rodeado de montanhas é quase... é uma ilha ao contrário. Pois, exatamente. Literalmente. Sim, sim, sim. das partes, das montanhas e na altura não havia autoestrada e para ir ao Porto, por exemplo, demorava-se três horas. Três horas para ir ao Porto, uau. Sim, tinhas que subir as montanhas e descer e era uma estrada muito complicada. Era tipo aqui quando não havia as vias expressas também, para ir para o outro lado da ilha era complicado, demorava horas também. Portanto, eu imagino só. Imagino. Sim, e portanto, esse isolamento também inspirou-me muito, porque fez com que eu criasse esse tal universo muito particular. Lá está, como a vossa visão é o mar que vos inspira. A mim era as montanhas e a vossa também tem montanhas lá. Também temos montanhas, mas... Sem tudo. Desde que a gente não tenha também um olho para cada lado, senão isso significaria que seríamos estróbicos, mas... Sim. Mas sim, ou estamos virados muito para o mar ou mais para a montanha. Sim, sim. E tu, de facto, olhavas para todo o lado e era só montanha. Sim, é 360 e há aquela coisa da saudade, por exemplo, eu ia... Tinha muitos amigos no Algarve, por exemplo, ou em Lisboa e no Porto também e sentia sempre aquela coisa de estar muito longe das pessoas que eu gostava e se inspirou-me muito a escrever nesse sentido mais nostálgico que é o meu universo. Mas muito também baseio-me muito na natureza, as minhas letras são muito viradas para isso. É. Acho que podes continuar, senão eu vou responder tudo isso. E estamos aqui a conversar, portanto, a relâmpada é mesmo isso, é uma conversa. Claro que há aqui umas perguntas para dar continuidade à conversa, mas eu achei muito interessante o facto de tu estares rodeada de montanhas durante o início da tua vida, não é? A tua adolescência, o início da adolescência também, mas tu começaste e passo a citar, começaste a fazer música aos 15 anos na cave do teu pai, ou seja, rodeada de paredes, no Windows 98 e um Logic Audio em 2005. Sim, sim, sim. Portanto, porquê a cave do teu pai? Porque literalmente era onde estava o computador? Sim. Porque os meus pais... Aquele ambiente também era enclausurado, também fazia parte... Não, porque a cave era um estúdio. A cave era isolada. Ok, faz sentido. Meu pai arquiteto e quando o meu avô morreu deixou um terreno e então o meu pai construiu a nossa casa nesse terreno e fez uma cave para ser um estúdio e como eles também tocavam, o meu pai também usufruía daquele espaço e eu fui começando a esgueirar-me ao computador e começar a produzir nessa altura. Uau, muito fecho. No Windows 98, não é? No Windows 98. E lógico que é assim. E lógico, exatamente. Não existe para Windows, só existe para Mac. É assim uma coisa metarcaica na altura, com aqueles microfones mesmo horríveis. Por exemplo, eu ainda hoje tenho um tique, porque eu nunca tive pop-up, aquela cena que protege dos pés e ainda tenho um tique de fazer p... em vez de p... fazer p... porque eu não tinha, então eu tinha que emular o pop-up dentro da minha boca. Pronto. O óculos gírio. É uma coisa... São coisas que se identificam. com a meia, depois pediu fazer com a meia. Pá, porquê que eu não me lembrei disso antes? Literalmente, ias descobrindo, ias aprendendo, não é? Sim. Portanto, tu estavas a aprender enquanto fazias. Sim. Ou seja, tu fazias imensa coisa. Autodidata mesmo. Eu admiro isso bastante, mas bastante mesmo. E eu queria também pegar nisso, que é, o que é que tu achas da discussão que existe muitas das vezes aí na internet? Diz que tu não podes fazer tudo, tens que te focar numa coisa se queres ser especialista. Portanto, aqui, o problema do generalismo contra o especialismo. Tu consideras-te uma pessoa generalista. E isso tem resultado para ti até agora. É, se houver realmente essa disputa de és uma coisa ou outra. Mas, por exemplo, acho que os dois polos servem para coisas tanto específicas como gerais. Lá está. porque, por exemplo, se tu quiseres alguém que seja muito bom em alguma coisa, isso foi uma cena que, olha, no outro dia estava, há uns tempos atrás, estava na minha fase de pintura, porque eu tenho fases. Eu vou, tipo, há um mês em que eu estou mais na pintura, outro mês estou mais na... Desculpa-te interromper, mas, tu és uma artista com um A grande, porque, de facto, tu desenhas, tu cantas, tu fotografas, instrumentalizas, produzes, e ainda realizas os teus videoclipes. E fazes vídeos em VR. Também. Que é uma coisa que estás... Não sei se estás a começar ou se estás mais focado agora, pelo menos no teu website vi que era uma coisa que tinhas... Estavas a dizer que era uma coisa nova. Passar estes mundos que tu querias em VR, por exemplo, de dentro para fora, como é que é toda essa experiência? Porque, muitas das vezes, perguntar a um artista como é que tu fazes coisas X ou como é que vem-te a inspiração. A inspiração é uma coisa muito vaga. Afinal, o que é que é a inspiração, não é? De ti, vem sempre de um lado nostálgico. A inspiração vem sempre da Vila Real? A inspiração, para mim, veio da necessidade. Sobretudo. Por exemplo, o meu trabalho de VR foi quando a pandemia... Eu já tinha começado a fazer esse trabalho já há uns anos atrás, mas quando a pandemia se sentiu e o facto de eu ter que ficar isolada, obrigou-me a estar mais presente nesse campo, de tentar construir mundos. Por exemplo, o último trabalho de VR que eu fiz foi transportar uma tela, uma pintura de uma paisagem para dentro de... em 3D, ou seja, pintar a tela em 3 dimensões. E foi um trabalho muito engraçado. Mas é uma necessidade, lá está, porque... eu acho que a tecnologia, como toda a gente pode concordar, é uma das coisas que mais está a evoluir hoje em dia com a pandemia. Toda a gente está a tornar móvel, com a internet, a gente pode trabalhar onde quiser. E eu acho que os óculos VR, por exemplo, eu tenho os óculos que são... pronto, que são... são até grandes, se fosse o meu cidadão assim grande. E eu olho para aquilo e acho que aquilo é arcaico. Acho que daqui uns anos vamos olhar para aquilo como o Nokia 32 destas. Pois, exatamente. Provavelmente será um implante qualquer, numa lente. É, é, é. Ou holograma, está a ver? Por exemplo. Sim, exatamente. Pode ser tanta coisa. Acho que este é mesmo o início de uma... de uma coisa... de algo interessante. Mas, por exemplo, vindo aqui para a Madeira, eu na outra etapa pensava, será que eu tenho vontade outra vez de pôr os óculos e criar VR? Não. Porque é que estás na Madeira, não é? São para boas paisagens. Incrível, quero pintar, por exemplo, agora quero pintar, quero escrever música... estávamos a dizer que tens fases e agora tu achas que a fase que aí vem é a mesma da pintura? Que estás aqui na Madeira? Ainda hoje estive a ver telas, antes de vir para aqui. Ok. Estive a ver telas. Sim, eu tinha... É, depende, lá está, eu não te consigo explicar, venho por ondas, não... É como uma boa trip, em vez de ver a trip, é uma boa trip. Uma boa trip, gosto muito disso. Vem assim por ondas. Olha, agora apetece-me fazer aquilo. Mas eu gostava de dizer há bocado, eu tenho essa discussão muitas vezes com amigos meus porque... Sim. Esta cena de ser especialista vem da geração anterior, de ser muito bom, terás um curso e focaste-te numa coisa e seres muito bom a fazeres aquilo. E eu ia dizer que uma vez, quando estava a... fui pesquisar, fui ao YouTube e pesquisei como... vi um vídeo que era tipo como ser um bom pintor e era um gajo a falar da experiência dele. E ele disse uma cena muito interessante, ele disse para ser um bom pintor tens que não pintar durante algum tempo. Imagina, se tu gostas de pintar caras, deixa de pintar caras, começa a pintar outra coisa. Porque o que ele queria dizer e eu concordo é que tu para seres bom entrevistada, por exemplo, se calhar tens de ir fazer obras, estás a entender? Ou... Fazer uma coisa qualquer oposta à que... Exato, para teres um moleque lá está para abrir a tua awareness, para abrir a tua mentalidade e quando vais fazer aquilo específico traz a influência, a inspiração, lá está e tudo aquilo que vem atrás de saís de fora de conforto. Ou seja, para ser artista, em resumo, para ser artista tens que viver. Também, exato. Viver, vivência. É como um psicólogo, por exemplo, os psicólogos têm 25 anos, tiram um curso e têm uma paciente que está a passar por um trauma muito pesado, morte de um filho, por exemplo. Eles nunca experienciaram isso. É muito difícil ser um bom psicólogo nessa fase. Eles têm que viver... Exatamente. Um artista também é um bocado assim, tem que... Lá está, por exemplo, eu nunca fui famosa desde que comecei a tocar. Tive alguns picos de sucessos, mas para mim isso é o que eu sempre quis, porque um artista tem que ter bagagem, tem que experienciar, tem que errar, 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 errar. E a única forma de seres realmente bom ou te estás à altura daquilo que faz ou daquilo que queres mostrar é trazeres essa bagagem toda de todas as emoções que viveste para conseguires ter empatia com o público e com as canções que escreves também. Claro, claro. Dirias que és muito intuitiva? Sim. A coisa vem naturalmente? Sim, vem, vem. Mas também planeias muita coisa, não é? Eu sou muito má planeada. Como é que dirias que é o teu processo criativo, por exemplo? Ora, sei lá, essa é uma boa pergunta porque normalmente eu própria nem me pergunto essas coisas e isso é muito mal. É por isso que se está cá os anfitriões? Eu sou uma psicóloga, entretanto. Por que não? Por que não? Eu gosto de falar com pessoas, é mais isso. Não, mas é muito importante isto porque olha, por exemplo, quando eu fui para a Dinamarca, eles na Dinamarca planeiam tudo. Ok. Eles têm nomes, eles têm números de semanas. Tipo, na semana 28 vamos estar juntos, não sei o que é. Às vezes tenho que tirar o calendário. Na semana 28? Não, olha para a semana ou daquelas semanas a gente fala não, na semana 27 nós vamos ali. Não é como aqui que é de janela olha, onde estás? Olha, estou aqui embaixo. Queres ver que tomar um café? Vamos. São muito racionais, portanto. Sim, muito planeiam tudo e eu nunca planeei e eu passei um bocado mal porque eu nunca planeava e o pessoal planeava tudo e eu ficava ali nas águas de bacalhau de o que é que está a passar. E então, comecei a planear a semana. Comecei, agora que tenho um bebê também, tem que ser, eu acho que é bom. É preciso planear, sim. Eu acho que é bom planear um bocadinho. Neste dia eu tenho a tarde livre, neste dia posso ter a manhã livre, etc, etc. Mas em relação ao trabalho, planear, por exemplo, álbuns, depende, por exemplo, acabas um processo, o processo criativo nunca tem planos. É quando te apetecer, é quando a inspiração vier, não podes planear a inspiração. É muito... Quando planeias... O Frank Zappa planeava a inspiração, o Frank Zappa tinha horários para ir para o estúdio, que é uma cena que é para mim afora. Há quem consiga fazer isso. Eu não consigo. Para mim a inspiração vem, lá está, por necessidade ou porque vivencia outras coisas. E depois quando tenho a amálgama das criações feitas, a partir daí já consigo planear. Pronto, agora preciso de um estúdio, agora preciso de planear quando é que vou lançar o álbum, porque depois não sou só eu, são outras pessoas que vão ajudar-me a que o projeto se realize e, portanto, precisam de datas. Claro que sim. Mas eu, por mim... Eu acho isso interessante. Eu revejo-me um pouco nisso também. Revejo-me muito nisso, que é mais a questão de tens qualquer coisa cá dentro e tu tens que soltar, não é? E pode ser em qualquer hora, qualquer dia, em qualquer sítio. Portanto, tu tens alguma espécie de sítio onde tu planeias, não é planeias, mas escreves as coisas, tu tens um jornal contigo, que tu tens um caderno para apontar ideias ou não, ou é que ele vai-te ficando na mente o tempo inteiro até poderes... Não digo vomitar, mas... Dei-te-á cá para fora. Olha, muitas vezes, por exemplo, tenho uma ideia e vou ao Ableton, que é um programa de gravação, e gravo. E depois... Sei lá, não acaba a música. E depois, passado um mês, volto a abrir o projeto e gosto do que fiz e continuo. E vês com outros ouvidos. É, isso é uma cena fixe. Mas quando era mais nova, eu acabava as músicas no dia, fazia as músicas no dia... Tinhas que acabar naquele dia. Porque eu tinha uma cena muito obcecada de acabar as coisas na altura. E não descansavas enquanto aquele não tivesse, como tu querias. Era, era, engraçado. Agora já não, agora já tenho mais... já estou mais em paz com isso e vou fazendo. Também não tenho muita pressa agora. Lancei um álbum há um ano. Há dois anos, aliás. Era para fazer a promoção no ano anterior, mas com a pandemia isso não se concretizou. Claro. Portanto, estou um bocado... Agora, pronto, eu não preciso fazer um álbum já, porque demorei quatro anos a fazer o anterior. Portanto, vou deixar que as coisas aconteçam. Ano sabático, dirias? Ano sabático. Mesmo, mesmo. Foi mesmo. Bem, vamos passar a um joguinho. É verdade, nós fazemos joguinhos aqui na relampada e queremos fazer o joguinho chamado Taça Tiptana dos Assuntos. E o que é que é a Taça Tiptana dos Assuntos? Epá, eu tenho que fazer aqui o... Eu tenho que fazer aqui o ritual. o Wynne já deixou o Wynne preparar aqui. Epá, o Wynne já deixou preparar aqui. está tão bom. Então, o que é que é? A Taça Tiptana... Vamos anunciar isto como deve ser. Taça Tiptana dos Assuntos. A Taça Tiptana dos Assuntos é como podes ver uma Taça Tiptana, mas com papéis aqui dentro. E cada papel tem uma temática. Portanto, eu vou-te dizer para tirares um papel e dependendo da temática que aparecer, faça-te uma pergunta relacionada com esse tema. Vamos lá ver. Em primeira mão, vamos ver o que é que vai ser. Drumroll. Futuro. Uh! Futuro. Futuro. E agora, eu posso usar 5, 10, 15, 20, 25 anos. Portanto, como é que... O que é que gostavas de conquistar daqui a 10 anos? É uma pergunta daquelas complicadas de responder. Principalmente para mim, que eu não planeio. Portanto, sei lá. Vou-se, exatamente. Mas, por acaso, desde que fui mãe, acho que tenho um bocadinho mais a noção de que... Pronto, tenho que ter a minha casa. Gostava de ter... Gostava de comprar uma casa. Comprar uma casa? Hum. Ok. Bom objetivo. É um bom investimento. Um bom investimento. Literalmente um bom investimento. Acho que vai melhor. Muito bem. Muito bem. Ou bitcoins ou ouro. Ah pá. Comprar uma casa. Comprar uma casa. Mas se investires em bitcoin, talvez consigas comprar uma casa mais cedo. Se calhar. É verdade. Nós não te dissemos, mas a cada pergunta, vais ter que beber um shot. O quê? Só para tornar as coisas ainda mais... Já percebeste a relampada? Já percebeste a relampada? A relampada de bebida. Ah, a relampada. Mas não te preocupes, o Linho faz umas coisas muito docinhas. Mas é que não bebes comigo? Porque eu tenho outro joguinho que vamos fazer. E esse joguinho, sim, já envolve que se acertares na resposta correta. Mas... Faça a favor. Ok. A relampada. Oh! Oh! Olé! 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 Muito bem. Está bom. Mesmo a moda de viola. Eu não vi um shot há muito tempo. Meu Deus. Especial. Muito bem. Só mais um. Isso é muito engraçado. Mais um. Vamos lá ver o que é que vai sair. E agora? Vamos ver... Obis. Obis! É pá, tu fazes muita coisa relacionada com a arte. Mas tens assim um lobby que cai fora daquilo que fazes e daquilo que mostras. Que podes revelar aqui em primeira mão para o relampado e para a nossa audiência. O que é que a Catarina Miranda gosta de fazer? Para além de criar, claro. Sei lá. Será que... Porque tudo aquilo que eu faço é um bocado lobby, não é? Tipo, é uma maneira de viver. Gosto dessa maneira de viver. Gosto muito. Eu acho que, por exemplo, tirar fotos aos meus amigos pode ser uma lobby. Ok. Portanto, uma festa, um convívio. Sim. Ah, ok. Fazer festas. Fazer festas. Adoro. Muito bom lobby. Adoro ser a fitriã. Ok. Boa será. Muito fixe. Fazer festas. Que apesar da pandemia é muito complicado fazer festas, não é? Imaginaste a grande festa que ela vai montar quando isto acabar. Quando isto acabar. Ui. Mas que festa. Ui. Já te imaginava. Vai ser na casa dela. A casa nova. Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Na Madeira. Na Madeira. Aham. 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 Ok. Os amigos todos vêm para a Madeira para ter a festa. Muito grande festa. Boa da fixe. Os anos 20 novamente. Adoro esse sonho. Muito fixe. E claro. Olha que convida. Com fotografias tiradas por tu. Sim. É isso. É isso. Estou a descobrir cenas sobre mim própria. Uau. Isto é tão fixe. É tão fixe. Podes colocar os papéis aqui. Sim. E epá. Não sei se queres mais um shot mas eu acho que guardaria aqui os shots para o nosso próximo joguinho. É melhor. Mas foi a Taça Tiptana dos assuntos. Yeah yeah. Falamos do futuro e falamos de festas. Que é muito preciso. É verdade. É verdade. É verdade. É algo que para mim enche-me o peito de coração para duas semanas. É assim dá fuel. Não sei como é que é. É o high, não é? Ah pá. Aquela cena de estarmos com pessoas a vibrar a música. Não é? A boa disposição. Troca de sorrisos. Dançar. Dançar. É uma coisa tão fulcral. Tenho tantas saudades de dançar. Esse é outro hobby que eu tenho. Danço de Lindy Hop. Já me tinha esquecido também. Lindy Hop? Pode ser um hobby. Desculpa a minha ignorância. Lindy Hop é tipo música dos anos 50, 60. Ok. Swing. Ah, ok. Muito fixe. Ok, ok. Bem. Tenho bem saudades. Com sapatinhos a condizir também. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Epá. Emi Curl é uma pessoa mesmo multifacetada. Portanto, Vila Real, não é? Atrás dos Montes. Atrás dos Montes e foste, entretanto, mudaste-te para o Porto, não é? Necessidade de mais cultura, é isso? Mas antes estive em Aveiro 6 anos. Ah, estiveste em Aveiro. Ok. E por que a mudança de Aveiro para o Porto? Era mais para estares mais central de tudo? Sim, quando eu mudei-me de Aveiro para o Porto, Aveiro estava quase a morrer em termos de cultura. Foi uma... Os últimos anos em que eu estive lá estava mesmo muito em baixo em termos de... Lá está, festas. Pois, exato. Não havia, não havia nada. Não, mas em termos culturais... Era a ria de Aveiro e pronto. Em termos culturais estava muito fraquinho. Agora está melhor, mas agora já não. Mas também não estava em nenhum lado. Portanto... Então foste mesmo para o Porto? Sim. E o Porto marcou-te de tal forma que um dos teus álbuns é ao Porto, certo? É o último álbum, O último álbum. É dedicado ao Porto. Estive lá... Vivi lá quatro anos, cerca de quatro anos, antes de me mudar para a Dinamarca. E foi assim... Acho que foi... Foi assim um dos melhores anos da minha vida até hoje. Foi no Porto. Foi no Porto. E depois mudaste-te para a Dinamarca? Sim. E porquê? Porquê Dinamarca? Não sei. Eu olho para a tua... Para a tua arte e para os teus mundos, é alguma coisa muito escandinava? Escandinava, não é? Lá para cima, quando a primavera chega, não é? Midsummer, uma coisa assim. Por muito, essa é a minha perspetiva. vem daí a vontade de quereres mudar para um país desse tipo, escandinavo? Não. A minha necessidade de mudar foi porque eu estava demasiado confortável no Porto. Ok. Demasiadas festas. Procuras novos desafios, é isso. Demasiadas festas. Demasiadas festas. Ah, portanto, é falta de festas em Aveiro e muitas festas no Porto. Sim. Não, e porque não consegui acabar o álbum. Ok, ok. Ou seja, nós estávamos, foi muito interessante porque eu basicamente encontrei a minha comunidade, a minha família de amigos, apesar também de ter família no Porto. E o Porto é um bocado uma aldeia, apesar de ser uma cidade, tudo está muito perto, vivemos todos perto uns dos outros, estávamos sempre a trocar de casa. E então não tinhas, não te conseguias concentrar porque literalmente todos os dias alguma coisa estava a acontecer. coisa estava a acontecer. Ou alguém estava a querer falar contigo. Ou eu saía, íamos ver o Porto Sol. E então eu prestava mesmo de não conhecer ninguém, sabes, de me aprisionar, de estar num sítio frio e desconfortável, mas que dentro de casa estivesse bem. E na Dinamarca, realmente, depois conheci um coletivo, que foi para onde eu mudei na primeira fase, que era um coletivo artístico, em que vivíamos com cinco pessoas, todas elas artistas, guitarristas, havia um rapaz que fazia documentários de diversas partes do mundo e no meu quarto fechava as portas, estava quentinha. Uma residência artística, portanto, foste para lá... não é uma residência artística, é mesmo uma casa. É mesmo uma casa? Uma casa, tipo, mesmo grande, com dois pisos. Ok. Toda a gente estava a trabalhar na sua arte, mas a viver o tempo inteiro, sim. E foi muito giro essa fase, foi muito engraçado. E depois de te mudaste para lá, quanto tempo demoraste a terminar o álbum que tanto querias terminar e nunca consegui? Foi muito rápido. Completamente rápido. Foi tipo quatro meses e acabei. Portanto, a internet desviada, certamente... Não. É porque a internet também destrai um bocado, não é? Eu acho que... Sim, mas eu tenho uma relação fixe com a internet, não me deixo consumir. Não faço... Sabias que eu só descobri o feed de um Instagram ou de um Facebook há dois anos? Eu não sabia que existia. Pensava que era só o teu perfil. Vê lá. É. Ok. Muito bom. O que foi bom. O que foi bom, exatamente, porque as redes sociais são... O pessoal fica tão... Qual é a cena do Facebook? Porque, tipo, qual é a piada que estás a ver o teu próprio perfil? Não é sério? Sim, é só o perfil e o pessoal fala uns com os outros e não sei o quê. Mas, de repente, já não sei, cliquei no traceno e eu... Oh! Ah, isso é isso. Ok! 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 Eu depois descobri, mas nunca me... Não sei lá, nunca me viciei de estar a fazer escrava. Nunca foste escrava das redes sociais. Portanto. Lá está, pronto. Posso ter sido, sei lá, uma vez, quando não tinha nada para fazer, mas nunca... Quando estou a trabalhar, ponho o telão à bola em silêncio ao lado e... Consegues te focar facilmente. Pois, consegues te focar facilmente. Sim, até porque quando estou a gravar ou estou a produzir, estou mesmo dentro da minha cena e é a melhor coisa do mundo. Muito fixe. Muito fixe mesmo. Pronto. Lá na Dinamarca conheceste o teu atual companheiro, certo? Sim. E tiveste um filho. Sim. E, de repente, Covid, não é? E a coisa começou a ficar um bocadinho complicada para lá e estás cá. Aterraste na Madeira. Não é? Olha, sabes quando... E porquê a Madeira? Mas deixa-me explicar-te uma coisa. Quando estava no Porto e eu queria acabar o álbum mas também queria estar desconfortável. Era uma cena do género... Lá está, como eu estou a dizer, de sair fora da zona de conforto. Eu queria sair fora da zona de conforto. Mas nunca imaginei que fosse tão, tão complicado. Sabes? Foi mesmo para o oposto. Porque foi para um país que é totalmente diferente de Portugal. Que é frio e é... Sei lá, as pessoas são diferentes, planeiam, têm nomes de semanas. E depois... Nomes de semanas? Rindo. E depois a pandemia, estar grávida, tudo isso foi assim... Perder a dor. Ou seja, vim para tocar o álbum. Não pude tocar o álbum. Foram montes de incidências muito, muito graves na minha vida. Foi assim... Estes dois últimos anos foram muito, muito intensos. E agora cheguei na madeira e estava a dizer a vocês há bocado que eu ontem estava a olhar para o pôr do sol. E vinha umas lágrimas aos olhos. Porque... Sabes como é que eu me sentia? Sentia-me um bebê depois de um dia longo sem a mãe, sabes? E que de repente, no fim, abraça. Sentia-me mesmo tipo... Estou salva, finalmente, sabes? Senti muito isso. Senti muito falta da natureza de ver mar e pôr do sol a um bom tempo. Senti mesmo muita falta. Eu estou mesmo agradecida de estar aqui. Estou mesmo no paraíso. Uau! Isso é tão... É uma madeira. Para nós. Eu tenho isto. Eu acho que todos nós que temos madeirenses. Nós sentimos um... Nós sabemos o que é que temos cá. Eu acho que também só se sabe mais quando se sai da ilha. É uma coisa... É um provérbio daqui que é que tu só conheces verdadeiramente a ilha quando saís dela. Mas apesar de tudo, há pessoas que sabem que isto é especial e estar uma pessoa, portanto, que não nasceu na Madeira vir para cá e estar a dizer isso para nós enche-nos muito o coração. E, Catarina, muito bem-vinda à Madeira. Muito bem-vinda à Madeira e nós vamos-te acolher e esperemos que façamos coisas muito fixas aqui em conjunto e tudo mais. Portanto, é isso mesmo. Já estamos a fazer. Já estamos a fazer. Já estamos aqui na Relampada. É isso. E foi assim de dia para o outro. De certo modo, já começamos. É verdade, é verdade. Claro que não sei se como vinhas para um contexto de entrevista, podcast e tudo mais, que nós íamos falar portanto, da tua passagem no Festival da Canção. Até agora não falamos porque, de facto, na Relampada nós gostamos sempre de explorar o que está à volta. Mas tu participaste no Festival da Canção com a música para sorrir eu não preciso de nada e gostava de saber... Agora precisas da madeira. Agora precisas da madeira, é verdade. Para sorrir eu preciso da madeira. programa dedicado à música que existe em Portugal. Acho que estou certo. Como é que lidaste com toda essa exposição assim repentina, não é? Ah, foi uma experiência muito forte. Eu lidei com o Festival da Canção um bocado como uma residência artística porque, na verdade, foi muito isso. Toda a gente estava lá. Mesmo o pessoal que trabalha os técnicos e o pessoal que trabalha dentro da produção são tão simpáticos que eu senti mesmo que estava em casa. Eu até brincava com a minha canção tipo, nos ensaios punha o pessoal a rir trocava as letras e andava para lá dançar. Todos os músicos que estavam lá estavam na mesma vibe estava tudo em sintonia. Acho que ninguém estava para competir. Mas quando... Aliás, para já eu não estava a contar passar a primeira fase. Sei lá... Eu nunca ganhei nada na minha vida tipo, em termos de competição nunca. Eu nunca fui feita para ganhar competições. Não sei porquê. Eu não tenho a cena de competir. Não tenho. Sou péssima. É mais de... Se eu participar já tenho o dia ganho já tenho a semana ganho. Já ganhei. Já é uma conquista. Não tenho a cena competitiva que... Ah, tenho amigas minhas que... Ou amigos que jogam comigo um jogo e estão ali tipo para ganhar e eu só me rio. Estás a dizer... Então só queres estar ali a correr a cena. está tipo na boa e mesmo... Olha, outro óbvio é xadrez. Uma das zonas que para mim se eu perder eu fico mesmo chateada. Isso é a única cena que eu estou mesmo para competir. Viste a série da Netflix? Claro. 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 É um bocado só da minha vida. comecei a aprender de xadrez por causa de xadrez. A sério? Sim. Depois dei resultado. Mas sim, continua. E depois quando cheguei à última fase àquela... ao pavilhão de multilos de Guimarães nos ensaios estava lá eu a curtir e a dançar. de repente chega à noite aquela gente toda e... Ah, e o que aconteceu? Quando estava a dar no placar o Júlio Rezende a apresentar-me eu estava toda a gente a olhar para o ecrã e eu pensava que estava toda a gente a olhar para o ecrã e eu estava tipo cá embaixo ou seja, no palco mas embaixo do ecrã e estava a aquecer e tipo, dei-me a pirueta e quando dou uma pirueta o sal todo... Oh, afinal estavam a olhar para ti Já E eu... Fiquei mesmo toda arrepiada E de repente tornou-se real E eu nunca fui nunca estive habituada a tanta atenção porque nunca toquei para tanta gente nunca cantei para tanta gente e estava muito nervosa porque lá está eu canto para um teatro para sei lá adoro estar com o público frente a frente mas um estádio não estádio mas é um pavilhão enorme cheio de pessoas Tens noção de quantas pessoas aqui eram? Não tenho noção por acaso mas eram muitas Muitas? E de repente a meio do referão se faz das cenas também muito fora que há uma... o referão tem uma nota muito alta e eu digo Nessa nota o pessoal bate palmas que é uma cena que eu também nunca tinha experienciado na vida que é o pessoal bater palmas na meio da música ou seja e de repente ficar toda arrepiada arrepiada eu saí fora do tom porque eu fui tipo foi muito fora e depois tipo não sei se ia dizer isto mas depois no backstage o pessoal trouxe álcool e eu estava sei lá estava dá-me qualquer coisa porque eu já não sei o que é que ele fazer e depois veio a apresentadora então como é que está aí o eu público o público é incrível não sei o que é foi muito muito fixe foi muito fixe acho que foi das experiências mais fortes que ambas experienciei foi incrível muito fixe pois foi engraçado porque lá está eu não ganhei fiquei empatada com a com ai desculpa com a Cláudia com a Cláudia e depois na rua as pessoas vinham ter comigo ah porque eu devia ter ganho e eu ficava tão triste tão triste era um mixed feelings porque é do género não me importa não ter ganho aliás se calhar até foi bom porque eu não estou muito habituada a isto não quero não quero esta atenção toda quero fazer o meu trabalhinho à minha maneira à minha velocidade e as pessoas estavam tristes porque de repente sentes sentes este é o segundo programa este é o segundo programa de hoje portanto eu primeiro também envolvia shots e coisas sentes a pressão exato teve que ser pausado desculpa sentes a pressão sentes a pressão exato exato ah bem depois também não estava pronto estava com uma música que não era não era minha era de Julio Rezende e eu queria focar-me mais na mais na minha música apesar de pronto claro que adoro participar com pessoas e ser convidada mas realmente eu queria sei lá não te sei explicar lá está como se fosse eu nunca fui feita para ganhar competições nem só o facto depois de eu ter que competir mais uma vez com uma camada pessoal e ter pessoal a votar por exemplo outra cena eu nunca isto foi outra por isso é que eu eu achava que ninguém iria olhar para mim ou que eu iria ficar empatada porque eu nunca pus votem em mim não sei o que eu estava nunca partilhavas nada do género ei ei quero ganhar nada eu pensava que ninguém conhecia tipo pronto conheciam a música por causa do Julio Rezende mas não sei lá que nunca iria chegar a um ponto e que iria ficar empatada com a vencedora entendes nunca pensei que fosse esse o caso então foi muito surpreendente estou na rua que me diziam ai fiquei tão triste não sei o que eu não fico triste porque eu também eu adorei foi demais foi tipo o perfeito acho que foi perfeito foi uma experiência muito fixe pronto muito bem vamos passar ao nosso joguinho final para terminarmos este nosso episódio ela estava a pedir shots shots eu parada não sou nada de shots que eu fico mas pronto mas estes são muito bons oh pois é ah pois é ah pois é portanto este jogo chama-se a tramas ou não a tramas a tramas ou não a tramas e o que é que é o a tramas ou não a tramas a tramas é um regionalismo de cada ilha também e a tramas é perceber a trama tu a tramas tu percebes estás a perceber portanto a tramas ou não a tramas é eu dou-te um regionalismo e dou-te três opções e tu tens que escolher a correta se tu acertares eu bebo eu não não vais para uma competição outra vez se não acertares tu bebes ok mas isto implica a festa é verdade eu tenho aqui quatro temos ali três shots mas eu faço mais um mas faz mais um bem portanto vamos aprender todos aqui inclusive a nossa audiência o que é que estes regionalismos significam porque há aqui regionalismos muito raros e muito das profundezas do vocabulário madarense interessante vai lá vai lá vai lá ora bem o primeiro regionalismo é chiméco o que é um chiméco um chiméco pode ser uma pessoa pequena um chiméco pode ser uma pessoa pequena um boneco feio ou uma chaminé um tipo de chaminé chiméco o que é um chiméco então é uma pessoa baixa uma pessoa pequena sim um boneco feio ou um tipo de chaminé um chiméco o que é que é um chiméco vou apostar na opção opção C isto foi uma coisa que o Alex no som me ensinou um chiméco uma pessoa pequena um boneco feio ou um tipo de chaminé é tão difícil só a pensar qualquer um delas é difícil chiméco primeira chiméco uma pessoa pequena resposta final traz lá o shot acertaste chiméco 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 é uma pessoa pequena não queria que tu acertasses mas muito bem não queria que tu acertasse não para beberes mais porque eu já bebi demais hoje relampada muito bem muito bem good start tanto chiméco o que é Nogueiro o que é Nogueiro pode ser uma coisa com muitos nós um Nogueiro pode ser uma pessoa residente do bairro da Nogueira que é ali para os lados do cara da camacha ou um barco de pesca o que é um Nogueiro um barco de pesca resposta final sim vais ter que beber porque o Nogueiro é uma coisa com muitos nós mas temos um barco de pesca específico que chama-se chavalha ok chavalha que por acaso curiosamente chamam chavalha aos residentes de Câmara de Lobos porque usavam eram muitos pescadores e usavam o tipo de chavalha mas não Nogueiro é uma coisa com muitos nós portanto relampada Catarina gosta de festas pois é mas eu sou sempre a anfitriã ou seja eu estou sempre mais ou menos sóbria sim exato tens de controlar a situação alguém vomita e tu é para não também não não são assim as festas não são festas mais são festas mais taba de queijos taba de queijos esse tipo de cena bem o que é pau-lifos o que é pau-lifos o que é pau-lifos pode ser lenha pau-lifos para trás pau-lifos pode ser pode ser fósforos ou pode ser um conjunto de flautistas pau-lifos o que é pau-lifos lenha fósforos ou um conjunto de flautistas pau-lifos 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 pode ser lenha fósforos ou um conjunto de flautistas um conjunto de flautistas resposta final ok pau-lifos é fósforos e como é que é vocês bebem os dois não ela bebe porque ela não acertou pau-lifos são fósforos portanto não são não é um conjunto de flautistas não é não é mas podia ser lifos pau-pau pau-pau mas não pau-lifos é fósforos olé relampar olé pau-lifos mas que normalmente é dividido por dois convidados é dividido por dois convidados mas não estamos aqui one on one para ser fixe agora eu tinha que beber não era mas vamos ver se a nossa convidada sabe o que é cramar cramar com c ok ela sabe o que é cramar toda a gente sabe esta é a mais simples este é o regionalismo mais simples que eu já disse aqui na relampada cramar pode ser escorregar no lodo e que cramagem pode ser nadar ou pode ser lamentar alguma coisa cramar pode ser cramar pode ser cramar ou pode ser cramar o que é cramar? parece uma segunda porque lembra-me cramar será que é? o que é que será? cramar mais uma vez vou ler as opções vou ler as opções cramar pode ser escorregar no lodo não é escorregar no lodo é C é C resposta C nadar é lamentar ou lamentar cramar estás a cramar pronto traz lá o shot muito bem esta teve muitas pistas vou cramar pronto engraçado como é que vocês dizem estás-te a cramar estás a cramar muito estás a cramar muito ah me deixa de cramar é mais de este ano já não se usa muito mas é muito específico é uma coisa muito específica para nós terminarmos aqui a nossa relampada por acaso tem algum regionalismo traz os montes que gostosses de partilhar aqui já que relampada é um cramar é outro e queremos aprender também de outras partes de lá de outras partes de Portugal sei lá tens uma expressão não sei se já ouvi isto não é ou seja não é um regionalismo no sentido em que é uma palavra mas é já ouvi-te falar de expressão para lá para lá como é que é para lá detrás não para lá detrás dos montes não ai olha vamos chegar lá vamos chegar lá espera aí vocês já me deram para lá para lá detrás para lá do marão mandam os que lá estão para lá do marão mandam os que lá estão marão é um sítio marão é a montanha que separa o porto de Vila Real para lá do marão mandam os que lá estão giro 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 portanto isso o que é que significa é que para lá de lá eles mandam os que lá estão é o pessoal não não o pessoal o pessoal vem de lá e vocês os acolhem lá parece que é isso não é para lá do marão mandam os que lá estão ah porque é uma é pessoal muito de raça lá dentro é pessoal muito oh não venhas para aqui oh não é sim e para o tipo de género eles falam nós falamos muito eu por acaso não tenho tanto esse sotaque porque os meus pais nunca foram assim mas normalmente diz-se os olhos as orelhas os olhos oh o que estás aí a falar o que é que tu queres ah é uma expressão que gero muito fixe eu não estou a lembrar assim nada assim de uma palavra eu vou-me lembrando mais tarde depois digo escrevo comentários certo bem muito obrigado obrigada obrigado Amy Pastoral Catarina obrigado obrigada por teres aceito estar aqui comigo e obrigada pelos shots e pela como é que isso se chama outra vez ele tinha um nome mas 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 Madarinha 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 é verdade Madarinha é muito bom parece que é Madarinha sim representa aqui a Madarinha muito obrigado e pessoal vamos fazer uma pergunta em mistério apenas para os nossos patronos nossos apoiantes no patreon.com barra relampada se quiserem ter acesso a esta pergunta em mistério já sabem patreon.com barra relampada para mais informações muito obrigado novamente já disse tantas vezes obrigado e até à próxima relampada M o que é que te atrai nos sítios tchau